Dentro da visão estratégica, nós queremos um exemplo de agricultura sustentável na nossa região. Para isso, nós precisamos construir uma rentabilidade melhor para o homem do campo, uma gestão sustentável, tratar a propriedade como uma empresa e que nós possamos agregar valor aos alimentos. Para isso, se construíram as plataformas, que veio do estudo de inúmeros técnicos que participaram do projeto e nós elencamos prioridades e queremos ver Chapecó como agricultura exemplar para o nosso oeste catarinense e fazer que seja exemplo para o Brasil. A nossa agroindústria também tem sido referência e nós queremos aprimorar mecanismos para que ela seja ainda mais sustentável diante dos novos desafios que se caracterizam dentro dos dias de hoje. E na questão de agricultura familiar, cooperativas, nós queremos que isso faça parte do crescimento de valor agregado a produtos de origem animal e vegetal da nossa região, introdução de mais famílias a um projeto de renda sustentável, na melhoria da qualidade de vida e fazer que o nosso horizonte seja sempre um exemplo de respeito ao meio ambiente e produzir alimentos saudáveis e de valor agregado.